no meio da rua. Everton Correia tem os detalhes. O problema é aqui nessa rua que é uma das mais conhecidas da parte da torre, que é a Rui Barbosa, bem em frente a essa padaria aqui e também perto de uma concessionária, pouquinho antes mesmo da beira-rio. Esse vazamento aí nesse bueiro faz muito tempo que acontece recorrentemente, já consertaram umas duas, três vezes e volta a acontecer. Uma prova de que isso é recorrente, que o pessoal vem aqui e tenta consertar, mas volta a acontecer, é essa cena aqui. A gente vê que tem essa fita de isolamento, o restante do asfalto que foi tirado para poder consertar, mas não resolveu. E como a gente acompanha lá, parece até um molho d'água, não para de vazar. Quem mora aqui perto colocou também ali aquela caixa para evitar que algum acidente aconteça, que alguém passe ali, por quê? A água vai entrando na areia, principalmente essa areia branca, fina, e vai caindo, vai sedimentando e o asfalto pode ceder, ainda mais formando um buraco ou possivelmente até uma cratera. É perigoso para quem passa aqui, por isso que já colocaram ali, principalmente para motociclistas, aquela caixa ali ajuda a sinalizar para que motociclistas não passem perto, porque há assim um risco. E aí aquele perigo de se abrir uma cratera também na rua, essa que é uma das mais importantes do bairro da Torre. A assessoria de imprensa da Cajepa informou que uma equipe já está lá nesse local para fazer o conserto do vazamento. E a previsão é que o serviço seja concluído ainda hoje à tarde. Então, bora aguardar. E agora eu vou falar para você que deseja... E agora eu vou falar para você que deseja...